O brasileirão está aí à porta e nós aqui no Futebol do Bolso não ficamos indiferentes. Como seu amigo, irei deixar aqui durante os próximos dias a análise dos melhores analistas brasileiros sobre o que precisas saber sobre um dos melhores campeonatos do mundo. Futebol do Bolso, um projeto de Brás Ascensão. E começamos por terras gaúchas com o especialista Fred Fagundes que vem nos mostrar o que Internacional, Grêmio e o Retornado de Juventude podem fazer nesta Série A. Fala pessoal, beleza? Aqui é Fred Fagundes trazendo um panorama dos times do Rio Grande do Sul para a Série A desse ano. Começando com o Juventude que está de volta à divisão de elite e que teve um começo de ano não tão bom mas parece que vem se recuperando. Já está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e tem como destaque dois nomes bem conhecidos, que é o atacante Gilberto e também o meia-nenê, ex-Vasco, ex-PSG. Na comissão técnica, dois profissionais de alta confiança de Luiz Felipe Scolari. O Roger Machado, treinador, e o preparador físico multicampeão Paulo Paixão. Responsabilidade deles é basicamente fazer com que o Ju permaneça na Série A já que o elenco é curto e dificilmente o Juventude consiga fazer uma coisa diferente disso. O Grêmio, atual vice-campeão brasileiro, perdeu Luiz Soares, deixou essa ferida no torcedor e não foi tão agressivo assim ao mercado. Fez algumas contratações pontuais, como o venezuelano Soteudo, o argentino Pavon e há pouco tempo o Diego Costa, o brasileiro naturalizado espanhol, jogador de duas Copas do Mundo, veio para assumir a camisa 9. Já começou bem, fez três gols em três jogos, mas precisa mostrar um pouco mais para ter total confiança do torcedor. A grande dificuldade do Grêmio ainda é na defesa, a mesma dificuldade que teve o ano passado inteiro. Jérômeo e Kahneman, dois ídolos eternos do clube, não vão conseguir jogar todas as partidas desse ano e o Grêmio precisa urgentemente ir ao mercado para repor peças defensivas, em especial na zaga. Estamos falando de um ano de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e o Grêmio precisa se reforçar se quiser fazer uma coisa diferente, que se quiser conseguir conquistar títulos esse ano, coisa que faltou no ano passado. O Grêmio ficou só com o estadual mesmo. O Internacional, que talvez ao lado de Flamengo e Palmeiras tem mostrado o melhor futebol do Brasil, conseguiu manter a sua base do ano passado com Valencia, com o Alan Patrick, com o Maurício, e se reforçou muito bem. O Inter talvez tenha sido o time que melhor se reforçou para essa temporada, trouxe o zagueiro Robert Renan só para dar alguns destaques, o zagueiro Robert Renan, o atacante Borré, que vai jogar ainda, estreou já na Copa do Brasil, não está jogando no Campeonato Estadual porque não deu tempo de ser inscrito, mas vem com um ataque muito forte internacional para esse ano, um time que tem mostrado bons momentos e entra mais uma vez como um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que o Inter é um dos times que está há mais tempo dos grandes sem ganhar o Brasileirão. Desde 1979 o Inter não levanta essa taça e quem sabe esse ano isso possa acontecer. Eu espero que não. Tá bom? Um bom Campeonato Brasileiro para todos nós e dá-lhe Grêmio! Indo para Belo Horizonte, o correspondente Gabriel Rodrigo contará como que Cruzeiro e Atlético Mineiro estarão nesta fase da temporada. O que podemos esperar da temporada de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2024? Vou começar comentando aqui do Atlético. O Atlético terminou a temporada muito bem no ano passado, teve uma arrancada na reta final, terminou em terceiro lugar. Não foi campeão por detalhe. O Atlético perdeu alguns pontos importantes em casa, por exemplo, contra o Curitiba, que era um time que já estava rebaixado. O Atlético perdeu em casa por 2x1. E o clássico contra o Cruzeiro, o Cruzeiro lutando ali contra a zona de rebaixamento, o Atlético perdeu também em casa pelo primeiro clássico da Arena MRV. O clássico ainda dá um desconto, né? Porque é clássico, o clássico pode esperar tudo. Mas eram pontos que em casa, quem está brigando pelo título, não pode perder. Mas a projeção do Atlético de 2024, na minha opinião, ainda é um pouco incerta. O Atlético se classificou para a fase final do Campeonato Mineiro, está na final. É a 18ª classificação consecutiva do Atlético para a final do Campeonato Mineiro, se eu não estou enganado, é o recorde nacional. São números expressivos do Atlético no Campeonato Mineiro, no Campeonato Estadual. Mas o fato é que o Atlético se classificou, mas não foi lá das melhores campanhas. O Atlético perdeu o clássico para o Cruzeiro durante a fase de classificação, empatou com o América nos minutos finais, o América estava vencendo, e agora no mata-mata o Atlético enfrentou o América e ganhou um jogo por 2x0 e perdeu o outro por 2x1. Desempenho bem abaixo. Mas eu queria destacar aqui algo que eu tenho observado desde o ano anterior, e talvez eu possa estar aí colocado, mas eu falo aqui de sensações. Eu estou sentindo que o elenco do Atlético está muito incomodado com o esquema de jogo, a forma como o Filipão tem conduzido os trabalhos do Atlético nesse ano. O Atlético tem um grupo muito qualificado, muita técnica, e na minha opinião tem possibilidades, tem ferramentas para ter um jogo propositivo. Mas não é assim que a gente tem visto nos últimos jogos, na verdade desde o ano passado. O Atlético tem sido mais um jogo reativo. Isso explica as dificuldades que o Atlético tem às vezes para vencer os seus jogos em casa. Quando o Atlético precisa propor o jogo, precisa encurralar o seu adversário, ele tem muitas dificuldades. Então, isso vai criando um ambiente um pouco difícil nos jogos em casa, né? Porque, em regra, o visitante vai jogar um pouco com as duas linhas mais baixas, um pouco mais recuado e jogar no contra-ataque. E isso tem gerado um grande desconforto para o Atlético, e tem feito o Atlético ter alguns pontos importantes. E quando o time coletivo não está bem, as individualidades também não vão bem, né? A gente tem o Gustavo Scarpa aqui, exterior, mas não teve nenhuma participação em gol ainda esse ano. O Hulk, como sempre, jogando muito bem, mas ainda com desempenho abaixo dos anteriores. E o Paulinho, que estava numa seca terrível, né? Fez dois gols recentemente, gols importantes, inclusive, para o Atlético. Mas a minha projeção é a seguinte, o Atlético tem elenco para brigar pelo G4. Elenco tem. Mas com esse estilo de jogo, na minha opinião, correm sérios riscos. Fora de casa, quando precisar contra-atacar, irá bem, vai somar pontos. Mas continuará pecando, tropeçando em casa, em uma disputa de título acirrada, como é o campeonato brasileiro. A gente sabe que um time que não performa bem dentro de casa dificilmente vai conseguir ganhar um título. E aí, partindo para as projeções do Cruzeiro, o Cruzeiro, no ano passado, teve um campeonato brasileiro muito difícil. Uma reta final, inclusive, muito turbulenta. Teve um início bem, um início muito bom com o Vepa, mas a reta final do Cruzeiro foi bem complicada. Teve algumas trocas de técnico, muita incerteza, muita cobrança da torcida. Foi um período de muita turbulência, mas o Cruzeiro permaneceu na Série A. E esse era o objetivo para o ano passado. Para esse ano, o Cruzeiro tem objetivos um pouco maiores, tanto é que reforçou o elenco. O elenco do Cruzeiro, se pegarmos o elenco do Cruzeiro e comparar com o ano passado, não há comparação. O elenco desse ano é muito superior ao do ano passado. O Lucas Romero voltou para o Cruzeiro e tem jogado muito bem. O Lucas velhava com uma contratação muito importante, principalmente para a função do técnico do Cruzeiro, que gosta de jogar com três zagueiros. Zé Ivaldo com um retorno importante. O Matheus Pereira, que é o motorzinho desse time do Cruzeiro. O contrato é até o meio do ano, mas se ficar, vai agregar muito, vai ser muito importante. O Dineno, que é um centroavante mesmo, que sabe fazer gol. Então o Cruzeiro se reforçou muito bem. O objetivo do Cruzeiro é brigar na parte de cima da tabela nesse ano. Vai conseguir? Só o tempo vai dizer. Mas eu acredito que talvez um G8, vai. Um G8 talvez seja possível. É um pouco complicado prever qual é o futuro do Cruzeiro, porque é um trabalho que está muito no início. Depende muito do encaixe de jogo desses novos jogadores. E o Lacarmont ainda não definiu o time titular, não definiu ainda as peças principais que ele vai ter durante todo esse ano. Até porque alguns reforços chegaram recentemente. Mas a projeção de um campeonato vai ser muito disputada. A gente tem o Internacional que se reforçou muito bem, muito forte. O Bahia, do Grupo City, que também se reforçou muito bem. O Fluminense manteve a base do ano passado. O Botafogo também se reforçou muito bem para esse ano. Palmeiras, como sempre, um time muito competitivo. Então a gente vai ter o Copa do Brasileiro muito disputado. E como o Cruzeiro está em lista de trabalho, a gente dificulta um pouco a nossa análise, nossas projeções. Mas o objetivo do Cruzeiro é ficar na parte de cima da tabela, entre o primeiro e o décimo colocado. E eu acredito que esse objetivo será alcançado. Além disso, o Cruzeiro, infelizmente, foi eliminado na Copa do Brasil. Era um campeonato importante, principalmente pensando no aspecto financeiro. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas segue na Copa Sul-Americana. Então, a tendência é tentar avançar na Copa Sul-Americana, mirando esse aspecto financeiro, que será muito bom para o caixa do clube. E pensando que o Cruzeiro vai ter apenas duas competições para administrar, que é a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, acredito que ele possa conseguir, sim, aproveitando as brechas deixadas pelos adversários que administram mais de duas competições, possa, sim, chegar na parte de cima da tabela. Essa é a nossa projeção para o Cruzeiro Atlético na temporada 2024. Que seja um ano de muitas vitórias para o futebol mineiro, de grandes conquistas para o futebol mineiro. E que dê tudo certo para o Cruzeiro Atlético. E o América, que está na Série B esse ano, que volte para a Série A na próxima temporada. Um abraço. Até mais. E é isto, pessoal. Hoje ficamos por aqui, mas fiquem atentos que durante os próximos dias iremos falar dos times paulistas, cariocas e, quem sabe, dos nordestinos. Por isso, deixem já o vosso like neste canal e subscrevam. Abraço, gente. Esbarro-se por aí. Tchau. 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 Tchau.